Deus acredita em você. Deus sabe, conhece muito bem o seu potencial. Ele sabe tudo aquilo com que Ele te agraciou, todos os talentos que Ele te deu, as habilidades que Ele te deu. Deus contempla em você a sua bela obra-prima. Ele contempla em você o extraordinário. Ele se alegra, se regozija, reconhece em ti um filho amado. E Ele que diz, coragem, filho, eu estou contigo. Fui eu que te fiz vencedor, fui eu que te criei para vencer, para amar. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje vem ao nosso encontro, Mateus capítulo 13. E essa palavra hoje vem curar os nossos corações. Essa palavra de Deus hoje vem nos libertar de toda paralisia. Você já percebeu que Jesus assumiu em tudo a nossa condição humana, exceto o pecado, claro, como diz a palavra. Mas Jesus assumiu em tudo a nossa condição. E Ele passou por cada dificuldade que nós passamos. Hoje o Senhor vem nos curar de todo o sentimento de rejeição também, de desprezo. O Senhor vem nos curar. Vem nos libertar também de toda a inveja, porque Ele sofreu, Ele passou por isso. Assumindo sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades, não há nenhuma realidade que você toque, que o Senhor não tenha assumido e divinizado. A começar pelo sofrimento. Depois que o Senhor assumiu, Ele se tornou divino e por meio da cruz que nós abraçamos, nós tocamos o céu. Receba essa palavra no seu coração, Mateus capítulo 13, versículos de 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga. De modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é Ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dEle. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que palavra cheia de riqueza. Nós podemos perceber nas entrelinhas que aqueles homens estão com uma inveja e não conseguem reconhecer o extraordinário de Deus por meio da ação de Jesus. Muitas vezes isso também se dá na nossa vida. Muitas vezes somos alvos da inveja, de maus sentimentos que tentam nos fazer parar, que tentam tolher o nosso caminhar. Por isso que eu iniciei essa palavra dizendo Deus, acredita em você. É claro que Deus reconhece tudo aquilo de que Ele lhe doutou. Por isso, mais uma vez, essa palavra coragem, persevera, não desanima, não. Não deixe que essas más palavras, que esses maus sentimentos, não deixe que esse desprezo tantas vezes, esse ser diminuído, desprezado pelos outros, lhe paralisem no caminho. Porque Deus acredita em você. Deus te deu potencial para ir muito longe. Deus te deu potencial para chegar muito longe. Eu não estou dizendo que você tem que ter êxito, que você tem que passar naquele concurso, que você tem que conseguir aquele emprego, mas eu estou te dizendo que você tem potencial para isso. Que você tem potencial para vencer. E basta segurar na mão de Deus. Basta segurar na mão de Deus, se ancorar nele, se apoiar nele. E ter fé. Eu iniciei dizendo que Deus acredita em você. Eu quero finalizar perguntando que você acredita em Deus. Porque a palavra diz que o Senhor não realizou ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Mas se você crer em Deus, se você deixar que essa fé cresça no teu coração e corresponder à graça de Deus a cada dia, os milagres acontecerão. Crendo com o coração, professando esta fé com a boca, vivendo os mandamentos, o Senhor vivendo os sacramentos, os milagres vão acontecer. Eu quero ver você proclamando que a sua vitória chegou. Que sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Meu irmão, minha irmã, quanto Deus está curando por meio desta palavra. Veja, o Senhor também passou por tantas situações difíceis, mas Ele se manteve firme, confiando no Pai. Confia em Deus, o teu Pai, e vai celebrando esta vitória. O que hoje você deseja pedir ao Senhor, faz a tua oração e agradece. Um coração grato atrai ainda mais graças de Deus. Foi muito bom estar com você e eu quero agora lhe confiar também esse apostolado. Compartilhe esta palavra de Deus, porque quantas pessoas precisam ouvir isso? Elas têm potencial para ir muito longe. Basta segurar na mão de Deus e acreditar firmemente. Proclama também aqui nos comentários, diga, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu confio no Senhor. Deus abençoe você. Quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Reste, de fazer parte da grande família Exército de São Miguel. Todos os dias nós nos encontramos. É o Exército de São Miguel em ordem de batalha, rezando com você e por você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.